Olá amigos da Corteva! Nós tivemos chuvas muito volumosas na faixa leste do estado de Santa Catarina e do Paraná com vários transtornos nos últimos dias. Ainda tivemos chuva com granizo no interior do Rio Grande do Sul e agora para o período que vai do dia 6 até o dia 10 do mês de dezembro, a chuva segue principalmente no estado do Paraná, mas também tem instabilidades atuando na faixa leste de Santa Catarina e no interior dos estados, porém com menores volumes acumulados. No período que vai do dia 11 até o dia 15, a chuva ganha força nestas áreas mais escuras aqui do mapa, os volumes são mais significativos, mas não é aquela chuva generalizada, não é uma chuva que vai atingir todas as regiões ao mesmo tempo. É uma chuva que deve ser em uma cidade e em outra não e ainda acompanhada por temporais. No período do dia 16 até o dia 20, aí sim, mais uma vez, chuvas irregulares na maior parte da região sul e volta a chover com grandes volumes na faixa leste do estado de Santa Catarina e também do Paraná. Lembrando que os índices de água no solo em todo o estado do Paraná estão bastante elevados, o que acaba favorecendo as culturas de verão que estão em fase de desenvolvimento. Já em áreas do Rio Grande do Sul tem faltado chuva e ainda teremos uma onda de calor nos próximos dias que vai favorecer a evaporação da pouca água que tem no solo no estado do Rio Grande do Sul. Agora para a região nordeste do Brasil, a gente vai ver aqui no próximo mapa que tem condições para pancadas de chuva em praticamente toda a região nordeste e com volumes bastante significativos em áreas do Tocantins, especialmente no sul e no norte do estado, podendo ficar aí na casa de 5 milímetros nas áreas mais claras e passando de 30 milímetros nas áreas mais escuras. No próximo mapa, a gente vai ver que até o dia 15 do mês de dezembro, toda a região do Mato Piba recebe acumulados acima de 30 milímetros. Também é uma região onde os índices de água no solo estão bastante elevados e essa chuva que retorna aqui a partir do dia 11 do mês de dezembro, acaba mantendo aí os índices de água no solo dentro do nível satisfatório. No último período, que vai do dia 16 até o dia 20, a chuva é ainda mais intensa na região do Mato Piba e todo o Tocantins pode receber mais de 45 milímetros. Até a próxima!